Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Tamara do Colégio Aplicação e nós estamos aqui hoje para a nossa aula de inglês. Então, se você ainda não pegou lápis, borracha, caneta e o mais importante, The English Book, o livro de inglês, dá um pause aqui no vídeo, corre lá e traz tudo que nossa aula já vai começar. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre Roma. O que vocês conseguem dizer? O que vocês se lembram sobre Roma? Aqui, nós temos uma foto, nós podemos ver uma foto. E mostra Roma Antiga. O que nós vamos falar de importante sobre esse local, sobre essa sociedade? Que eles tiveram muita influência no que conhecemos hoje. Então, vamos ver algumas dessas influências que eles tiveram. Então, aqueducts. Então, tall structures that carry water. Então, aqui vocês conseguem ver a foto de um aqueduto, ok? Que são estruturas grandes para conduzir a água. Então, nós utilizamos esses tipos de sistemas, nós temos isso até hoje. Então, foi uma influência muito grande. So, the next one is the pops. Tubes that carry water. Todo mundo aqui já viu um cano, um tubo. Yes or no? Yes, né? Então, esse instrumento surgiu em Roma, ok? Muitos e muitos anos atrás. A long time ago. Então, aqui, you can see the pops. Vocês conseguem ver. Another thing interesting is the dome. Let's repeat, guys. Dome. São essas cúpulas, como vocês conseguem ver aqui, ó. Covered surface. That's like eggs. Então, sobre estrutura, nós temos os domes. Então, é uma grande marca da arquitetura romana, ok? Nós utilizamos até hoje. Vocês podem ver, algumas igrejas possuem esse estilo. Ah, this one is really important. Esse é muito importante. It's the concrete. Concrete. Let's repeat, guys. Concrete. So, é o concreto. É aqui que vocês conseguem ver nas suas formas. A common material used to construct, to the construction of builds. Então, nós utilizamos atualmente para construir prédios e casas, ok? Então, é uma influência muito grande na nossa sociedade, que vem de muitos anos atrás. A long time ago. So, and the other one, mais abstrato, um pouco, seria a nossa democracy. Let's repeat, guys. Democracy. But teacher, what is this? Aqui vocês conseguem ver duas fotos. It is a system of government which the state is ruled by the people. Então, é um sistema de organização de governo que seria escolhido por as pessoas. Aqui nós temos, ó, uma urna. Como nós temos os votos, como nós elegemos os nossos prefeitos, vereadores, presidentes, senadores. Então, através desse voto, nós escolhemos nossos representantes. Porém, o que muitos não sabem é que isso surgiu lá atrás, a long time ago, with the Romans, com os romanos. Então, isso é uma parte muito importante, uma influência muito interessante que nós carregamos até hoje. So, now, guys, let's open the book. Vamos abrir o nosso livro? Let's open the book on page 8, na página 8. So, antes da nossa aula, eu gostaria que vocês realizassem alguns exercícios. Perdão, antes do nosso encontro, seja online ou presencial, ok? Exercise number two. Complete the definitions with highlighted words in the text. Então, nós temos aqui, ó, esses instrumentos que nós vimos. Tudo que eu acabei de explicar sobre as influências, estão aqui para vocês completarem. For example, number one, tall structures that carry water. Então, qual desses aqui são estruturas altas que carregam a água? Então, vocês vão marcar e escrever aí no livro de vocês, ok? E vão fazer isso com todas as sentenças. Next one, exercise number three. Nós vamos entender um pouquinho sobre como funciona esse texto aqui para realizarmos as atividades. Eu gostaria que vocês sublinhassem com a teacher algumas partes. So, there are a lot of similarities among the Spanish, Italian, French and Portuguese languages. Então, ele está falando aqui que existe muitas semelhanças entre essas línguas, ok? O espanhol, Spanish, Italian and Portuguese. Então, são línguas que são parecidas, têm algumas similaridades. Why, guys? Por quê? There is a good reason for this. Existe uma boa razão por isso. They all come from Latin. Então, todas essas línguas que eu falei que tem muita coisa em comum, elas vêm do latim, ok? The language of the ancient Romans. Então, a língua dos romanos antigos. Just to get an idea, 75% of Spanish words derived from it. Então, 75% das palavras em espanhol derivam desse idioma. So, olhando esse texto da página anterior que nós veremos na nossa aula, vocês conseguem ver alguma similaridade com o português? Então, a maioria deles derivam do latim. Por exemplo, guys. English months of the year such as April, July and August are similar to the words in the ancient Romans using for the months. Então, o que é que ele fala assim? No inglês, também existe alguma dessas palavras. Os meses do ano que são abril, April, July, Julho e August, agosto, elas são muito parecidas na grafia de como ser utilizada no latim, ok? Então, o nosso alfabeto também é baseado no alfabeto antigo, ok? Out of 26 letters of the English alphabet, 22 are Roman. Então, nós temos das 26 letras do nosso alfabeto, 22 são romanas. They didn't have the letter Y. Sorry. They didn't have the letter W, Y, J, O, U. Então, eles não têm as letras que são W, Y, J, O. Latin isn't spoken or written nowadays. Então, o latim, ele não é falado, ele não é escrito atualmente. However, it is used in biology and botany to classify and name animals and plants, ok? Então, ele é utilizado na biologia, na botânica, para classificar o nome de alguns animais, de algumas espécies e plantas, ok? Latin words and expressions are also widely used in medicine and law. Nós temos também o uso dessas palavras, algumas na medicina e também no direito, ó. Medicine and law. E aqui também vamos sobrinha, biologia e botânica, ok? Então, aqui nós temos duas perguntas muito importantes. We have two questions to answer. Why are Spanish, Italian, French and Portuguese similar language? Por que essas linguagens são similares? Number two. Where is the Latin used today? Então, onde o latim é utilizado atualmente? Então, vamos responder essas perguntas antes da nossa aula. Mais um trabalho para deixar para vocês seria uma pesquisa. Number four. Find a word in English that comes from these Latin words. Aqui vocês têm algumas palavras em latim. Eu gostaria que vocês realizassem uma pesquisa sobre essas palavras em inglês. Qual seria essa palavra? Seria o mês do ano? Seria profissão? Então, vamos procurar ver se vocês conseguem indicar quais são as palavras referentes em inglês, ok? So, esses são os exercícios de hoje. Nós faremos mais alguns exercícios no nosso encontro online e também no nosso encontro presencial, ok? That's it for today. Thank you so much for our time. Bye, bye! Bye!